Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um fato relevante de Eletrobras, um fato relevante de CESP, assim também um aviso aos acionistas, um fato relevante aumento do capital social de WEG, dividendos anunciados de WEG, uma informação relacionada à Itaúsa, um comunicado ao mercado de Cogna e, por fim, um fato relevante de transmissão paulista. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E começando aqui por Eletrobras, as ações dispararam na data do dia 15 de fevereiro, porque com aquela expectativa de o TCU aprovar a privatização da companhia, apesar de toda a polêmica envolvendo uma suposta subvalorização da companhia, fazendo com que houvesse ali uma pequena divergência, mas houve informação de maioria para aprovar esse processo de desestatização da empresa. E aí então foi publicado um fato relevante aqui, confirmando que houve ali a aprovação pelo plenário do TCU, Tribunal de Contas da União, acerca da avaliação do cálculo do valor adicionado com os novos contratos de condição de energia elétrica, ou seja, da avaliação da venda da Eletrobras. E aí ali no fato relevante tem o link, caso queira acompanhar toda a discussão jurídica envolvendo a desestatização da empresa. Prosseguindo em relação à CESP, houve ali então a Assembleia Geral Extraordinária aprovando o contrato de incorporação da CESP pela VTRM, e aí com a implementação da incorporação das ações, a CESP então vai passar a ser subsidiária integral da VTRM. E os acionistas aí receberão em substituição as ações incorporadas de emissão da empresa de sua titularidade, novas ações ordinárias e preferenciais desgatáveis de emissão da VTRM. Vai ser então assegurado aos acionistas direito de retirada, e aí aqui no aviso dos acionistas é explicado o direito de retirada. Como é que vai funcionar? É assegurar direito aos acionistas da CESP, independentemente da classe, que não aprovarem a incorporação, o direito de se retirarem da empresa. E aí o exercício de direito de retirada é assegurado em parte ou no todo, não precisa ser em relação a todas as ações, aos titulares que eram desde o dia 18 de outubro de 2021, de forma ininterrupta. Então você precisa ser dono das ações desde essa data aqui. E o prazo para exercer esse direito será de até 30 dias contados da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária. A ata vai ser publicada no jornal Valor Econômico, 16 de fevereiro de 2022. Então 30 dias a partir do dia 16 de fevereiro, caso você se enquadre nos requisitos do direito de retirada. E se você for exercício de direito, você vai receber o valor de R$ 22,00 por ação, que corresponde ao valor patrimonial da companhia. Você não vai ter grandes perdas, afinal a empresa está valendo R$ 22,73, ou você pode esperar as ações se transformar em VTRM, aí fica com você aí, a critério seu. Lembrando que a VTRM vai abrir ações ordinárias do novo mercado, como já publicado, vai pedir registro ali para ver se consegue negociar as ações pela sistemática do novo mercado. E para exercer esse direito de retirada, você vai procurar ali o seu banco escriturador, por exemplo, Itaú Corretora de Valores, aí tem telefone, tudo aqui certinho explicando. Então como eu disse, ainda tem aqui algumas condições suspensivas, que é o registro na CVM, também listagem da VTRM na B3, até que termine essa incorporação. E verificadas essas condições, o Conselho de Administração da VTRM deverá definir a data de fechamento da operação, quando a incorporação produzirá todos os seus efeitos. Sendo que essa data de fechamento é o marco inicial para a data de pagamento daqueles que exerceram o direito de retirada, 120 dias após a data do fechamento, que ainda vai ser definida. Então vamos aguardar as atualizações dos próximos capítulos, aqui essa pequena novela da CESP. Prosseguindo em relação à WEG, houve um inscrito que me perguntou ali por que as ações subiram tanto. E aqui tem a notícia, ela saltou 7,6% antes da publicação dos seus resultados, porque analistas estimam um avanço de 32% nas receitas da companhia. Vocês sabem que a WEG é uma ótima e forte geradora de caixa, provavelmente o EBITDA dela vem bem acima das expectativas, por isso que o mercado já comprou aí, fazendo com que as cotações subissem muito em um único dia. E aí a WEG apresenta um fato relevante, que é uma proposta de aumento do seu capital social. E ela comunica as ações de exerção ao mercado, em reunião realizada dia 5 de fevereiro, que aprovou a proposta a ser submetida em Assembleia Geral, prevista para o dia 26 de abril, do aumento do capital social da empresa, de 5,5 bilhões de reais para 6,5 bilhões de reais. 1 bilhão aqui, através do quê? Da incorporação do saldo da conta reserva de lucros, então ela vai pegar esse valor que está na reserva de lucros, esse 1 milhão, e vai lançar para investimento. Não é bonificação, tá? Vai para uma conta de investimento. Infelizmente ou felizmente depende da sua perspectiva com relação à WEG. Se você busca crescimento, a notícia é boa. Se você busca provento ou yield, que eu acho muito difícil, seria algo ruim. E aí um aviso aos acionistas de dividendos complementares de WEG, 20 centavos por ação aqui. São 861 milhões de reais em dividendos, 20 centavos por ação, com base na posição acionária dia 18 de fevereiro de 2022, e aí no dia 21, negociação ex-dividendos, ou seja, sem direito a receber o dividendo mesmo que seja dono da ação. O pagamento desse dividendo complementar, assim como aqueles declarados em setembro e dezembro do ano passado, vai ocorrer tudo no dia 16 de março de 2022. E já conta aqui para mim, Dabirai, você vai receber o dividendo de WEG? Não são dividendos altos, mas para quem tem um bom preço médio, talvez faça total sentido, quem está carregando papel há muito tempo. Esse dividendo complementar vai representar algo em torno de 0,6% de dividend yield nas cotações atuais. Sendo que WEG hoje está com o PL relativamente descontado, porque ela costuma negociar perto de 50 vezes lucro, então para muita gente está sendo uma oportunidade. Assim como Magazine Luiza, são empresas boas, mas que negociam múltiplos mais esticados. Em relação a Magalu, boas entre aças, porque o setor varejo e tecnologia não é um dos setores best ali, que o bar se recomenda ali. Em relação a Itaúsa, foi informado ali que ela vai vender mais ações da XP em 2022, o seu presidente falou isso. Então foi declarado ali que ao longo desse ano serão feitas novas vendas de ações da XP para maximizar os resultados e reduzir o máximo possível os impostos que temos a pagar. E também poderemos repor um pouco de caixa que estamos utilizando agora para fazer o investimento em alpargatas, que a gente estima em 900 milhões de reais. Investimento esse que o Barça não concordou. E aqui está que os recursos oriundos da venda das ações da XP poderão ser direcionados ao pagamento de mais proventos, que é o que o investidor de Itaúsa sofredor tanto quer. E aí por fim ele finaliza que obviamente não vai ter um dividend yield próximo da Selic de 12%, claro, quase nenhuma empresa vai chegar a isso, mas ele fala que com certeza será um dividend yield maior do que o que foi pago em 2021. Se pagar pelo menos ali 7% já seria algo assim substancial, considerando os 4% do ano passado. Em relação a Cognon, comunicado ao mercado, em que ela informa o mercado e os investidores que no dia 14 de fevereiro de 2022, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC expediu a portaria 498, autorizando o início das atividades do curso superior de graduação em Medicina, com 50 vagas anuais na Faculdade Pitágoras de Bacabal, localizada ali em Bacabal, no estado do Maranhão. Lembrando que o curso de Medicina é muito rentável, afinal as mensalidades são altíssimas, e aí promove uma boa receita aqui para a companhia. E a empresa disse que com essa autorização, a empresa dá mais um importante passo na direção da estratégia apresentada no Cognon Day 2021, na qual a medicina é um dos pilares de crescimento hoje da empresa, e de acordo com a expectativa de alcançar 636 vagas de medicina para o exercício fim do dia 31 de dezembro de 2022. Tem algum investidor sofredor aí de Cognon? Eu, por exemplo, tenho uma pequena posição ali de mil ações, ação de oportunidade, e aqui com um grau maior de risco, né pessoal? Não vai achando porque a ação custa pouquinho, que ela não tem risco nenhum, mas negocia abaixo, muito abaixo, se você falou de patrimônio líquido, então pode ser uma oportunidade. E em relação à transmissão paulista, é um fato relevante da retirada de patrocínio do plano de suplementação de aposentadorias e pensão. Então o que é isso? Ela informa aí aos ações de CESP, que o seu conselho de administração, em reunião ali do dia 15 de fevereiro, aprovou a retirada do patrocínio do plano de suplementação de aposentadorias e pensão, atualmente administrado pela Fundação CESP, VIVEST, que seguirá para providências da VIVEST e posterior submissão à PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Esse aqui é um fundo de pensão, ou seja, uma previdência complementar ali da ISACETEP, da tradução paulista. A retirada de patrocínio significa que ela não vai mais, então, contribuir financeiramente para esse fundo de pensão, para essa previdência complementar. E aí ela informa que segue acompanhando a evolução da referida retirada, não sendo possível, por enquanto, a mensuração dos impactos financeiros dessa extinção do patrocínio. E, óbvio, qualquer novidade a respeito dessa operação aqui, dos seus impactos financeiros ali em relação à companhia, que serão positivos, afinal, ela está extinguindo aqui uma despesa, eu trago para vocês aqui no canal. Então, já se inscreve aí no canal, botão aí de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de prosseguir, deixa eu dar um recado muito importante aqui para vocês. Entre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, vai ter ali o workshop Jeito Barsi de Investir. Vai ser completamente gratuito, vai ser online, é uma masterclass com o nosso querido Luiz Barsi, maior investidor e pessoa física da Bolsa, com 4 bilhões de reais investidos em ações. E para você participar, basta você clicar no primeiro link que vai estar aí na descrição, colocar o seu nome, seu e-mail e o WhatsApp aqui, ó. Quero participar. E, fechou. Só colocar um lembrete aí e participar desse aulão gratuito aí com o nosso querido Luiz Barsi. Não perde, é o primeiro link na descrição. E se você é investidor de alguma das empresas desse vídeo, já deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investim. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.